Oi gente! As novidades tecnológicas não param de aparecer, né? Mas você tá por dentro do que pode ser tendência pros smartphones e outros dispositivos neste ano? Nesse vídeo, eu preparei uma lista com 10 tecnologias que prometem dar um show em 2022. Tá preparado? Então bora dar uma olhada! A primeira tecnologia que eu quero te mostrar é o 5G. Atualmente, a gente usa a tecnologia 4.5G pra acessar redes sociais, navegar na internet e até jogar pelos celulares. Mas o 5G vai deixar tudo ainda mais rápido e melhor. Isso porque o 5G vai chegar com uma velocidade de até 10 vezes mais rápida do que a internet móvel atual. Vai conseguir conectar mais smartphones e outros dispositivos ao mesmo tempo, sem que as conexões sofram de instabilidade. E o tempo de processar informações vai ser ainda mais rápido. Isso tudo significa que sua experiência na hora de acessar a internet e jogar com o seu smartphone e até usar dispositivos inteligentes que usam os dados 5G vai ser muito mais rápido e confiável. Ele ainda não tem uma data certinha pra chegar aqui no Brasil. Mas tudo indica que ele vai ser lançado pelas operadoras em 2022. E você não vai precisar trocar de chip pra usar, porque essa atualização vai ser automática e de acordo com o seu plano de internet móvel. Mas fica de olho porque nem todos os smartphones são compatíveis com a tecnologia 5G, viu? Ah, e se você quiser saber como a internet 5G vai te ajudar, é só ficar de olho nesse vídeo que eu fiz sobre o assunto. Por falar em smartphones, uma tendência da tecnologia que pode dar um show em 2022 é o smartphone dobrável. Se você acompanhou os grandes lançamentos de celulares no começo dos anos 2000, com certeza viu os aparelhos dobráveis de pertinho. Eles eram aqueles celulares que a gente abria pra revelar a tela e o teclado. Só que como a tecnologia avançou até o lançamento das telas sensíveis ao toque, esse modelo de celular acabou desaparecendo aos poucos e o foco mudou pros modelos só com a tela, sem a necessidade de abrir o dispositivo. Em 2020, esse tipo de smartphone voltou e voltou com tudo, com modelos como o Galaxy Z Flip da Samsung, que além de ter uma tela de vidro flexível, também vem com a tecnologia touchscreen e os recursos super modernos dos smartphones atuais, como chamadas de vídeo, uso de dois aplicativos ao mesmo tempo em tela dividida, notificações externas e todas as outras principais funções dos smartphones. E com outras fabricantes de olho no modelo dobrável, pode esperar novos lançamentos a partir de 2022, viu? Pra fechar a participação das tecnologias para smartphones, vou falar sobre as novas tecnologias de câmeras dos celulares. Uma das principais novidades que a gente vai começar a ver a partir de 2022 são as lentes de câmera com 200 megapixels. Isso significa que essa tecnologia de câmera consegue tirar fotos com 16 vezes mais pixels do que a tecnologia de ultradefinição 4K, que é a melhor tecnologia de resolução de imagem que a gente tem em plataformas de filmes e séries, como a Netflix, e 64 vezes mais resolução do que a tecnologia Full HD, a tecnologia de imagem da transmissão de TV aberta aqui no Brasil. É muita definição de imagem, né, gente? E uma outra tecnologia de câmeras dos smartphones é a tecnologia de lente sob display. Já viu como isso funciona? Esse tipo de lente vai começar a aparecer em 2022. Quer dizer, ela não vai aparecer, gente, porque essa lente de selfie fica escondida debaixo da tela do seu smartphone, e você não vê ela quando vai usar o celular ou tirar uma foto. Demais, né? E por falar em câmeras, tem tecnologias de vídeo também, gente. Por isso é legal ficar de olho nos vídeos em 8K. Eu comentei que, por enquanto, o máximo de resolução disponível em conteúdos nas plataformas online é 4K, né? Mas a próxima geração de ultra-resolução tá chegando com tudo, gente. Uma TV 8K tem 7.680 pixels horizontais e 4.320 pixels verticais, que chegam a quase 33 milhões de pixels, que são os pontos luminosos da tela, que juntos formam as imagens de filmes, séries e dos games, por exemplo. Isso significa que essa tecnologia tem quatro vezes mais resolução que a 4K, que você já pode conferir em muitos conteúdos diferentes, incluindo os das plataformas como a Netflix e o Disney Plus, e os grandes lançamentos dos jogos de videogames e PC. Como essa tecnologia de resolução não para de melhorar, a próxima parada é o 8K. Aliás, já existem smartphones e televisões com essa tecnologia. E tem no Magalu, viu? Mas, por enquanto, você encontra poucas plataformas que contam com conteúdos em 8K. Mas a tendência é que mais vídeos, filmes, séries e jogos sejam lançados com essa resolução ainda em 2022. Já ouviu falar no metaverso? É outra tecnologia que vem com tudo em 2022. O metaverso é um mundo virtual focado na interação entre pessoas e realização de vários tipos de atividades diferentes, como trabalhar, jogar e até fazer compras. Nesse mundo, a gente vai conseguir reproduzir toda a nossa vida real em um ambiente totalmente digital, com a tecnologia de realidade virtual, que geralmente é feita usando um óculos especial. E a realidade aumentada, que mistura elementos reais com os virtuais. Atualmente, empresas como a Microsoft e o Meta, antigo Facebook, investem muito para tornar o metaverso real e mudar a forma como a gente interage e trabalha na internet. Para você ter uma ideia de como esse metaverso funciona, você vai poder visitar lojas virtuais e interagir com produtos virtualmente através desse mundo e fazer compras sem sair de casa de um jeito super interativo e tecnológico. Pois é, você vai poder conferir prateleiras de produtos sentado no sofá se quiser. Achar uma ideia legal? Antes de mostrar mais tecnologias em 2022, me conta uma coisinha. Tem alguma tecnologia específica que você quer ver aqui no canal? Algum dispositivo diferente? Um jogo? É só me contar, tá? E sabe o que mais promete ganhar novidades? Os dispositivos inteligentes. Se você acompanha meu canal, já viu que além das smart TVs, existem lâmpadas inteligentes que se conectam à internet pra você controlar elas usando aplicativos de smartphones, por exemplo. Sem falar nos assistentes pessoais, que fazem um monte de tarefas diferentes, como te lembrar de compromissos, ler notícias, te falar sobre o clima e trânsito e reproduzir músicas. Mas além disso, novos dispositivos devem ganhar destaque em 2022, porque com a popularização desses aparelhos, sua casa fica cada vez mais inteligente e você pode usar eles de vários tipos diferentes, como por controles de voz ou através do seu smartphone. Fica de olho que mais novidades devem chegar ainda em 2022, tá? Outra tendência que vai ficar ainda mais forte neste ano é a nuvem. Sabe o que isso significa? A nuvem é um sistema de servidores que te dá acesso a diferentes tipos de serviços, como armazenamento de arquivos ou até acesso de conteúdos. Por exemplo, pra assistir a um filme em uma plataforma de streaming, você acessa servidores dessa plataforma e faz o download em tempo real de um filme ou de uma série. Se você usa o Google Drive, pode armazenar documentos, apresentações e praticamente qualquer tipo de arquivo em servidores sem ocupar espaço físico do seu HD. Isso significa que novos serviços em nuvem com certeza vão chegar em 2022. Sem falar que os serviços que já existem também devem ganhar novidades. Um exemplo é o GeForce Now, que foi lançado no fim de 2021 aqui no Brasil, mas deve ganhar novos games e outras novidades pra você jogar em vários tipos de dispositivos diferentes. Pra quem trabalha em casa, é bom ficar de olho, porque as ferramentas de otimização de trabalho remoto também devem ser uma tendência. Com o crescimento desse tipo de trabalho nos últimos anos, muitas plataformas foram desenvolvidas pra facilitar a vida de quem faz o famoso home office. Ah, e muitas das plataformas que já existiam também ganharam novidades e foram aprimoradas pra deixar essa prática ainda melhor. Já existem ferramentas de gerenciamento de projetos, como Trello, de criação de documentos e apresentações, como Drive, e até de reuniões online, como Meet. E todos eles ganham novidades ao longo dos anos pra deixar o trabalho remoto mais confortável, intuitivo e cheio de recursos diferentes. Se você já faz home office ou pretende começar em 2022, é bom ficar ligado nas ferramentas tecnológicas de trabalho remoto, porque elas, com certeza, vão ser ainda mais presentes em 2022. E você provavelmente já ouviu falar em NFT, mas sabe que tecnologia é essa? Eu explico! O NFT é um certificado de propriedade de um item digital, como uma imagem, um vídeo ou uma música, e faz com que esse item seja colecionável e único. Ou seja, você compra e vende NFTs. É como se você comprasse uma mídia digital, como uma imagem da internet e tivesse o arquivo original dessa imagem. Por mais que essa imagem seja copiada e distribuída na internet, o dono do NFT dela é o dono da imagem original, que não pode ser fungível, que significa que ela não pode ser substituída, entendeu? E essa tecnologia começou a se espalhar pra vários tipos de mídias diferentes, principalmente pros games. Já existem jogos focados na criação e customização de personagens, por exemplo, que ganham um certificado digital e automaticamente ganham um valor de mercado mercado para serem vendidos para colecionadores através de moedas digitais, conhecidas como bitcoins. Com o crescimento dessa tecnologia e o lançamento de mais artes e novos jogos, pode ter certeza que o NFT vem com tudo em 2022. E por falar em novas formas de transações, não posso deixar de fora o que vai ser tendência disso esse ano, né? Um exemplo é o Pix que eu já expliquei direitinho aqui no canal. Esse sistema de transação instantânea completou um ano de lançamento no fim de 2021 e deve receber novidades neste ano, como transações internacionais instantâneas e o Pix Offline, que vai permitir que os usuários façam transferências por aproximação. Aliás, a tecnologia de transferências por aproximação é uma das tendências de 2022, sabia? Só em 2021, cerca de 36% dos usuários de smartphones experimentaram essa tecnologia aqui no Brasil. E tudo indica que isso vai aumentar. Isso porque o pagamento por aproximação, que também é conhecido como NFC, tá cada vez mais presente nos smartphones. Tudo que você precisa fazer é abrir seu cartão digital pelo celular e aproximar das maquininhas compatíveis nos estabelecimentos, como os supermercados, por exemplo. E como cada vez mais dispositivos chegam com essa tecnologia, mais prático fica fazer os pagamentos, né? Pode ter certeza que a gente vai ver essa tecnologia ainda mais presente em 2022. E aí, gostou da lista? Pode ter certeza que o mundo da tecnologia vai dar um show ao longo do ano! É só ficar de olho aqui nos meus vídeos pra não perder nada! Achou que alguma tecnologia ficou de fora? Então me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!